Agora sim Que eu acho que não posso Amanhã vou trabalhar Agora sim temos a força toda Agora sim há fé neste querer Agora sim só vejo gente boa Vamos em frente e havemos de vencer Agora não que me dai a barriga Agora não dizem que vai chover Agora não que jogam o Benfica E eu tenho mais que fazer Agora sim cantamos com vontade Agora sim eu sinto a união Agora sim já ouço a liberdade Vamos em frente a esta direção Agora não que falta um impresso Agora não que o meu pai não quer Agora não que há engarrafamentos Vão sem mim que eu vou later 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 Através da multidão Chega-me um sabor amargo Vão sem mim que eu vou later Eu não sei quem são Não sei onde vão Mas estão ao meu lado E quase em contemplação Estranho o seu olhar cansado São a multidão São a multidão Vão aonde vão Eu vou ao seu lado E amanhã Há de haver um ideal Amanhã Há de haver um ideal São a multidão Vão a multidão Vão a multidão O mundo é real Eu não sei quem são São a multidão São a multidão Eu tive esta visão Eu tive esta visão Eu tive esta visão Através da multidão Eu tive esta visão Eu tive esta visão Através da multidão E eu não sei quem são, e eu não sei quem são São apenas a multidão E eu não sei quem são, e eu não sei quem são São apenas a multidão Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.